Gente, hoje teve um debate aqui de lideranças empresariais tratando do potencial exportador do DF. Um grupo de líderes empresariais esteve reunido hoje em Brasília para tratar de questões relacionadas à exportação de mercadorias que são produzidas aqui no Distrito Federal. Entre eles, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O empresário Paulo Otávio reforçou que, apesar do grande potencial, Brasília ainda possui números modestos quando o assunto é exportar a produção local. Eu vejo um potencial grande. Hoje aqui nós trouxemos um exportador de croissants, croissant do gama para Portugal, para os Estados Unidos, para o Japão. Então é extraordinário. Também produtor de alho aqui. Então eu entendo que nós temos que despertar. É uma vocação nova para a cidade. Então quantos mais exportadores nós tivermos em Brasília, melhor vai ficar a cidade. Mais empregos vão ser gerados, mais atividades econômicas serão implementadas.